Senhoras e senhores, hoje o Narulha com o Netão tá mais rock'n'roll do que nunca! Hoje eu tenho a honra de receber aqui uma das bandas que mais me marcou na adolescência e que eu sou muito fã até hoje. Hoje eu tenho a honra de receber e fazer um churrasco pra galera do Raimundos! Como a pista é linda, da roda gigante é tão grande Acho que ela viajou, que eu era um picolé Me lambe no parque de diversões, foi que ela virou mulher Na sorte, menina pega boneca e bota ela de pé Coisa boa demais! Que honra receber vocês aqui hoje! Bom demais! Seja bem-vindo, viu? Caião, tá curtindo o som? Com certeza! Senhoras e senhores, estamos começando o Narulha com o Netão de hoje e hoje eu tô recebendo aqui uma das bandas de rock nacional que mais marcou a minha juventude, se não a que mais marcou Acho que a minha geração foi muito marcada por duas bandas Raimundos e Charlie Brown Eu acho que da minha geração, eu vou fazer 38, acabei de fazer 38 anos A sua também foi a que mais marcou É, é as duas, Charlie Brown, Raimundos e é nóis Que honra ter vocês aqui! Que honra toda minha, cara! Vou ser sincero que eu não sei nem o que eu vou falar Cadê a sicha? Hoje, joga a sicha no fogo Eu sou fã de verdade, você vê que eu tô aqui A camisa do Raimundos Você tá muito bem vestido Oficial, comprava CD falsicado, pirata do Raimundos E hoje tá com a camiseta original Obrigado à Paty, minha figurinista, tamo junto Cara, que honra receber vocês aqui Brincadeira, eu comprei CD pirata Mas eu ouvia muito o Raimundos, ouço muito, gosto muito Se você pegar a minha playlist no Spotify, tem Raimundos lá Então é uma honra muito grande ter vocês aqui, cara É, o brother ali falou que foram buscar as carnes lá Aí falaram, né, que sua mãe perguntou Ah, quem é que vai no programa? É o Raimundos O Raimundos, não sei o quê, meu Meu filho pedia pra eu comprar os discos, não sei o quê e tal Falou, achei muito legal isso, cara Dela lembrar e, né, e como foi marcante, né Você vê, aí que você vê, né Tanto que a pessoa é fã, né, que a mãe lembra que o filho gostava e pedia Isso é massa demais Pô, cara, eu tenho uma guitarra Que eu dei a minha guitarra depois pro meu sobrinho, que trabalha aqui comigo Cara, eu queria tocar guitarra, eu queria ter banda de rock Como muitos da minha classe, da minha época Por conta das bandas que tocavam Que naquela época era Raimundos e Charibrau Só que assim, depois, conforme a gente foi ficando um pouco mais velho Teve a separação da banda, o Raimundos saiu O Chorão, o Charibrau é da minha cidade de Santos O Charibrau acabou ficando um pouco mais forte Mas tudo começou com Raimundos, cara E da onde surgiu a banda? Como é que você e o Rodolfo começaram a fazer isso chamado Raimundos, cara? Pois é, cara, eu e o Rodolfo Engraçado, a gente teve uma coisa Antes da gente se conhecer Os nossos pais, assim, já tinham o disco do Zenilto em casa O pai do Rodolfo tinha um e meu pai tinha outro Então quando eu ia viajar com meu pai A gente, pô, ia pro Nordeste de carro, né, cara? Dois dias de carro E aí ele ia escutando forró, né? E eu tinha que ir escutando Zenilto é um artista de forró? É, o Zenilto, ele é o nosso guru Ele é o cara que inspirou o Raimundos Porque o Zenilto é o cara que faz o forró do duplo sentido, né? Ele inventa uma história pra chegar no refrão Falar uma coisa que parece um palavrão, entendeu? Só capim e canela Capim e canela Só capim e canela Aí, né, se você falar rápido Aí você vai escutar outra coisa Que é o forró do duplo sentido E era a parte mais legal da viagem Na hora que tocava o Zenilto e tal E o Rodolfo era a mesma coisa O pai dele fazendo churrasco E ele usava a capa do disco pra banar o churrasco Caramba! E era o Zenilto E aí tinha as músicas do Zenilto Aí depois a gente se conheceu, né? E o Rodolfo e a gente lá, muito doido, lá em casa Inventando moda Aí a gente ficava tocando os forrós de brincadeira, assim, né? Tipo, eu só fumo no cachorro da mulher Ficava brincando Aí, de repente, a gente começou a tocar No ritmo do Ramones E aí foi assim, a oreca Caralho, isso é muito bom Aí começou a fazer várias versões E aí pronto E aí ali nasceu o Ramones Ficaram um forró e começaram a tocar E ali nasceu o Ramones O que ficou mais ou menos como isso? Eu ficava tocando em ritmo de forró Porque eu era baterista nessa época E o Rodolfo com a guitarra e cantando Aí a gente ficava brincando assim Eu, é... Quando eu andava no riacho da fedeira Vendendo peixe na feira E eu criei a molecada Melo peixe, todo mundo Ficou forte, está, tum Eu tocando em forró, né? Aí de capô Cara, vamos fazer a batida do Ramones Quando eu andava no riacho da fedeira Vendendo peixe na feira Eu criei a molecada Melo peixe, todo mundo Cara, a gente foi um velho Que louco É oreca É oreca Aí ali começou a brincadeira E aí o Raimundo foi até os anos 90 Quando eu parei de tocar a bateria O Raimundo acabou E tal, por causa do problema de ouvido O médico falou que eu ia ficar surdo E tal Botou maior terror em mim Aí eu tive que largar a música Eu tentei ficar estudando É, estudar Fazer as coisas pelas... Normais Pelas vias normais da vida, né? Mas nesse meio tempo De 90 até 92 Foi quando O violão não era uma coisa Que afetava o meu ouvido Aí eu comecei a aprender a tocar violão Aí fui tirando música Foi Aprendi A primeira música que eu aprendi Foi Wish You Were Here Do Pink Floyd Aí depois vim aprender Nothing else matters No Metallica Aí fui indo Aí fui aprendendo Aprendendo Aí em 92 Quando a gente resolveu remontar o Raimundo O Fred ficou botando pilha no Rodolfo Aí estava vindo a época do grunge Então era o momento certo para o Raimundo E aí eu já tocava a guitarra E foi Acabou Cara, sempre o problema de ouvido Que não conseguiu ouvir bem Você foi para o violão Exatamente A vida é assim, cara A vida às vezes te prega umas peças E você tem que aprender a ouvir os sinais Falei, olha Não é que Não é que Você está muito limitado Eu era muito limitado na bateria Então acabou me jogando O Otorrino que fez o Que me pregou o terror comigo Ele acabou fazendo uma coisa boa para mim Ele Porque eu não ia sair da bateria Se ele não chegasse e falasse Só Sai fora disso aí Senão você vai ficar surdo e tal Então isso me fez Entrar no caminho correto Que era a guitarra Cantar e tocar Enfim Que maneiro Bom, vamos seguir esse papo Mas eu vou falar para o pessoal de casa O que a gente vai preparar Para vocês comerem Já que eles vão Cantar e tocar Eu vou fazer a minha parte também Que é Cozinhar Fazer uma comida Boa e gostosa Aqui para eles Com vocês Menu do dia Para começar Fazer um hambúrguer Chamado de preferido Porque é o meu hambúrguer preferido De prato especial Um arroz Um arroz Birubiro Chorice No pontinho E um ancho Aguil Digno dessa banda Vamos começar preparando A nossa cebola caramelizada Coisinha simples Que até uma criança faz Uma panela Fogo médio Para baixo Cebola E manteiga E aí É só deixar Caramelizar Tranquilamente Devagarinho Aqui a gente vai fazer Na churrasqueira Então vou colocar aqui No alto da churrasqueira E vai ficar ali Por mais ou menos Uns 40 minutinhos Se quiser antecipar Pode antecipar Joga um pouquinho De molho de soja E um pouquinho de açúcar Você vai ter uma cebola caramelizada Em os 20 minutos Que é a cebola caramelizada Roubada Netão A cebola caramelizada Dá certo Pelo certo não vai açúcar O certo é o certo Mas a gente quer O gostoso É lógico Então se você fizer Ela mais rápida E ficar bom É o que importa Às vezes o gostoso Não é o certo Às vezes o gostoso É o certo Exato Bom Hamburguinho A gente vai colocar aqui Sal de parrilha Pimenta do reino E esse sal Também tem um pouquinho De alho misturado Alho em fluxo Gosta de alho Eu amo Vai dar um pouquinho Mais de sabor Alho é vida Sal de parrilha Pimenta dos dois lados E vai pra brasa Bem forte Brasa tá no jeito aí Caio No jeito Então Escuta o cheiro Toma conta dos hambúrgueres Pra gente Cebolinha Vai ser lá o pãozinho E você gosta de comer Gosta de cozinhar Claro Digão Eu não sou um digão À toa Cozinhar você gosta? Eu gosto Eu gosto De vez em quando Eu arrisco a fazer um hambúrguerzinho Uma coisa e tal Faço um arroz Faço um estrogonofezinho ali De milho e tal Uns negócios diferentes Olha, estrogonofe de milho? É, que eu aprendi com uma Com a moça que fazia lá no estúdio Quando a gente tava gravando Só no Forevs Lá no Rio Aí eu comia um estrogonofe Ela falou Cara, é tão boa Não, é de milho e tal Ela me ensinou a receita Aí eu aprendi É uma das poucas coisas Que eu sei fazer Pô, você fica indo Depois você manda pra mim Essa receita aqui Manda sim, é Eu sou um cara que gosta muito De comer carne Mas eu gosto muito de comer, cara Eu gosto de tudo Quanto é tipo de comida Não parece, mas Eu sou bariátrico, cara Como é que o Fred e o Canista Entraram na banda? Começou você e o Rodolfo Eu e o Rodolfo A gente criou e tal Aí já tinha essa ideia De fazer uma banda cover Do Ramones E já tinha umas quatro músicas Que eram os covers do Que eram o Full Rock É E acho que duas ou três músicas do Telo Só que aí como a gente só tinha Nessas três, quatro músicas A gente precisava completar o show Aí era com o Ramones E a gente precisava de um baixista E aí foi quando Aí a gente falou É, vamos chamar o Caniço O Caniço é o maior visual e tal Não sei o que É o maior figura E ele não era baixista Ah, ele não era? Ele tocava guitarra Aí a gente falou Não, se quiser Era mais pela estileira dele É, pela estileira Não, vamos botar ele Aí botamos ele Ele entrou Começou a tocar baixo e tal E foi essa brincadeira Nos anos 80 Um recado rapidinho E a gente já vai Faça seu palpite do milhão E concorra a um milhão de reais É isso mesmo E é muito fácil de participar Acesse agora mesmo o site festivaldepremios.com.br E monte o seu palpite Ou então Vai até um comércio Perto aí da sua casa Que tem a recarga de celular E diga Quero participar do palpite do milhão Pronto Além do prêmio de um milhão Tem prêmio de 10 mil reais Todo domingo Não perca tempo O próximo programa É nesse domingo Fica ligado, hein Chegou a hora de garantir A casa dos seus sonhos Aquele carrão do ano Ou até mesmo pagar Aquelas dívidas antigas Que ficou do ano passado Não esquenta a cabeça Porque com o palpite do milhão Pode ser a sua grande chance E já pensou ainda Viajar o mundo? Então, se você quer realizar Esse e muitos outros sonhos Assine agora mesmo O festival de prêmios Que ainda dá tempo E pra acompanhar o resultado Ao vivo É só ficar ligado aqui Todo domingo Na RedeTV Palpite do milhão A sua chance De ficar milionária Cara, você tem cara de churrasqueiro Você vai ser meu ajudante Tipo, é isso Não, ele é bom pra caramba Mas legal E aí foi Aí os anos 90 a banda acabou Aí em 92 A gente Foi o Fred Que ficou botando pilha no Rodolfo E aí o Rodolfo até falava Pô, mas como é que vai voltar o Raimundo? O Digão não toca mais bateria Aí o Fred falou Não, mas ele toca guitarra agora Ele vai tocar guitarra E eu vou tocar bateria e tal Você vai cantar O Fred já tocava tudo Ele já era baterista Legal Também tocava outra coisa E aí graças ao... Pô, o Fred, né? Foi muito importante Porque ele trouxe a banda de volta E no momento certo Porque o Raimundos começou nos anos 80 Mas a gente era muito adiantado Pra nossa época A gente era... A gente é mais, né? A gente gosta mais do Suicide or Tennis As bandas que eram... Que iam aflorar mais nos anos 90 E aí foi o que aconteceu Aí deu tudo certo, né? Formamos o Raimundos 92, 93, 94 gravamos Foi o Miranda que descobriu vocês? Como é que vocês chegaram no Miranda? Cara, foi uma sucessão de coisas, assim 92 a gente começou ali em Brasília e tal Fazendo, né? A cena local Que era muito forte o Brasília Brasília é o celeiro do rock, né? E aí começou a gente indo pro Rio de Janeiro Num show que rolava no Circo Voador Antes da reforma Ainda era aquela lona azul das antigas Que era o super demo da Elza A Elza que fazia E a gente foi algumas vezes pro Rio de Janeiro Aí abriu o show do... Do... Camisa de Vênus Tocamos com Skank Quase que rolou O Raimundos em 93 Pelo Rio de Janeiro A gente chegou aí numa grande gravadora Mas a gente já tinha um... A gente tinha um... Um acerto que é o seguinte Ó, se a gente chegar lá E o cara começar a falar Que é pra amansar o som Mexer na letra A gente vai embora Meu irmão Aí a gente tava ali na sala do diretor artístico Da grande gravadora A gente entrou na sala A mesa do cara O cara era pequenininho Uma mesa gigante Assim, um monte disso de ouro Parecia aquele... Aquela cena do filme do... Do Queen, sabe? Sei, sei, sei Mais ou menos aquela cena Que o cara não queria aquela música E tal Aí chegamos lá E o cara falando Porra, maneiro Porra, Raimundos Maneiro E tal Sotaquizão carioca Mas porra A gente podia dar uma suavizada na guitarra O vocalista aí Fazer umas aulas de dicção E tal A gente se olhando Eu falei Velho Tudo que a gente falou Que não ia aceitar O cara tava falando Eu quero ter o público Mas eu não quero ter o som O cara tá tirando Porra, é que nem você botar Esse hambúrguer aí Tira a carne, tira o sal Tira o alho Tira tudo Fazer um hambúrguer vegetariano Sem sal Exatamente Aí não dá, velho Aí a gente esperou o cara Terminar de falar Aí a gente se olhou Fez assim Tipo um pro outro A gente se levantou Não, obrigado Essa não é o que a gente quer E tal Apertamos a mão do cara Aí o cara ficou assim Que? Pô Veja bem Pô Não sei o que E a gente foi embora Foi embora Aí das duas uma, né A gente tava fazendo A melhor coisa da vida Ou a pior coisa da vida Mas o Fred já tava conversando Com o Miranda E ele falou Cara, não Tem uma proposta De a gente ir por um caminho Que é o melhor caminho de todos Que é Pô Fazer com um cara Que vai respeitar É Né A musicalidade A musicalidade O estilo do Raimundo Como ele deve ser Vamos lançar Num selo Através de uma grande gravadora Também E deu tudo certo Graças a Deus Miranda Pô A gravação foi maravilhosa Miranda Vai velhinho Toca aí Do jeito que é E Caralho Deu liberdade total Total Animal Foi massa Fala aí Hambúrguer Você falou do meu hambúrguer Eu vou tirar aqui Senão Vai passar o hambúrguer Vai perder a essência Do meu hambúrguer O burguinho já tá no jeito aqui Queijo já derreteu Quer soltar O burguinho já tá no jeito O burguinho já tá no jeito Esse radinho da música É o rádio de pilha É o rádio de pilha Tocar no seu radinho Porque Todo sucesso Ele toca No rádio No radinho Nem tudo No elevador Quando a música faz sucesso Mesmo que você não queira escutá-la Você anda na rua Vai ter um Alguém Alguém passando no carro Ou numa loja Ou numa coisa Você vai escutar a música Bom Montar os hambúrgueres de vocês Pão, carne e queijo Cebola Bacon e maionese verde Pra vocês Tá ok? Tira o colô Tudo Sabe que a gente falava que tinha o X Raimundos na estrada? Que era o pão, carne e queijo Ah é? Que era o... Não, vamos pedir um rápido, gostoso Pra gente comer E já entrar no ônibus E ir Já vazar Que a gente falava que era o X Raimundos Pão, carne e queijo Então o X Raimundos melhorado Esse aqui é o meu preferido A gente tem uma rede de hambúrgueres E eu chamo esse de preferido Por quê? Porque é o meu preferido Então eu tô fazendo pra vocês O que eu mais gosto E tem gente que não gosta de cebola Pela ordem Cara Você sabe que eu não gostava de cebola Eu comecei a gostar de cebola Através da cebola caramelizada Então você vai gostando da cebola caramelizada A cebola com manteiga Aí você vai abrindo o paladar E hoje eu gosto de cebola em tudo É, irmão, cebola Tem gente que não gosta mesmo de cebola Tipo, fala É Por isso falava que era a triptonita do super-homem Se vocês quiserem agora Olha, tá tão crocante o bacon Que ele tá quebrando sozinho Meu irmão Tá virando uma farofa Aí Se quiser encostar agora o violão e a guitarra Pra vocês comerem mais à vontade Agora eu acho que é hora do Descansos do braço Agora é hora de fazer aquela cara, né É, agora é hora de comer Lembra o cachorro, o Mutley Sim Do Dick Vigarista Quando ele ganhava o biscoito canino Dá uma olhada nesse bacon aí Muito bom Medalha, medalha Rapaz, Caio, você representou no bacon Vindo demais É, irmão Ó Ficou crocante Muito sinistro, velho Acho que é o bacon mais crocante que eu já comi na vida Uma salva de palmas pro Caio, viu, Caio? Obrigado Parabéns, Caio Aprovado O bacon, você sabe que não tem muito segredo de deixar ele crocante O bacon, pra ele ficar crocante é você desidratar ele bem Então, fazer em fogo baixo, calor baixo Ele vai soltando toda a água e fica crocante Não tem segredo A gente coloca às vezes muito calor no bacon Aham Fica aquele bacon gorduroso É Pra ele ficar crocante é só você fazer em calor baixo Não tem erro Caio, se quiser deixar aqui Que a gente tem ali, ó O amigo ali atrás Só que é o nome do apoio de vocês, o holding de vocês É o Paranguinha Paranguinha Vai hambúrguer pra você também, Paranguinha Aqui é um programa que a produção também come, cara Porra Paranguinha? Agora que entendi Ele vai na missão? Fecha bem, fecha bem Não, não, a história é o seguinte A gente é fã do Daime Bag 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 E aí, como ele é o fã-bó do Daime Bag Aí ele é o Tupiniquim, é o Paranguinha É o guitarrista do Pantera Entendi É o guitarrista do Pantera, tá ligado? O moto do Paranguinha É o Dami Bag Aí o Paranguinha E na França tem Eu tenho o nome dele na França Agora entendo por que Rodolfo saiu da banda Cara, mas Depois a gente vai conversar sobre isso Mas como todo o fã do Raimundo Eu fiquei muito feliz de ver em vocês Que fizeram amizade Pelo menos agora estão se respeitando Não sei se viraram o brother como antes A gente fala isso no próximo bloco Deixa uma Uma esquinha pro próximo bloco pessoal Próximo bloco a gente fala sobre a reconciliação Agora vamos comer hamburgão Ó Hamburgão pro Jean Hamburgão pro Digão Desculpa, meu irmão Hamburgão pro Caio E hamburgão pro Netão Não tem jeito, né? Netão também merece Cheers Cheers Bom apetite Bravíssimo Meu irmão Carne Cebola Cheddar, né? E o bacon, né, velho? Meu irmão O que é isso? O ponto que ficou esse hambúrguer A gente tirou ele no tempo certo Deixou ele descansar ali um minutinho Só pra equilibrar o ponto Você vê que tá um pontinho por igual Tá, perfeito Um minuto não ficou gelado o hambúrguer Mas ficou um pontinho por igual Meu irmão Perfeito Uma honra fazer pra você Ainda mais no que você come com vontade Assim, você é dos nossos Ó, meu irmão Aí, ó Já duas bocadas Já foi a metade Quando você Quando você faz alguma comida pra alguém A pessoa vem assim Maravilhoso Vamos experimentar Aí dá canadinha Nossa, tá lindo Dá, dá, dá Raimundos é a banda mais carnívora do Brasil O prazer de quem faz comida É ver a pessoa comendo com vontade Eu acho que de quem faz uma música É ver a galera curtindo o som Então É uma obra de arte É uma forma de arte E falar em arte E falar em Bom Bife Burgers Que é a minha hamburgueria Vou ali dar um recado Enquanto eles comem em paz Recado dado Vocês já comeram? Gostaram? Meu irmão Comi Quero mais Aí sim Eu fiz a minha parte Agora vai chegar a hora Dez fazerem a parte deles E fazerem o som pra gente Só que do som A gente vai pro intervalo comercial E depois dos intervalos Tem Afiando a faca Vamos ver se eles vão falar tudo Ou se vão passar vergonha Será que ainda é uma banda de rock De verdade? Sexo, drogas e rock e roll Ou já é Nutella? Reconciliação com o Rodolfo E muito mais Depois do intervalo comercial Toca aí pro tele E palco chiu E diz Tu fez Reconheci A Madonna De parada no jardim Não resisti Fui perguntar O que ela achava de mim Eu não sei falar inglês Ela não entende Uma palavra em português A só eu sei That you say That you saw A só eu sei That you say That you saw I feel good Because you put your hands on me I feel good Because you put your hands on me Show de bola Raimundos aqui com a gente Na Grelha com o Netão O especial Viva o Rock and Roll Cara Antes de continuar Eu tenho que falar Eu tenho que agradecer muito a Deus Por tanta coisa boa Que me proporciona Eu já tive aqui convidados Que eu amo Que eu adoro Que eu sou muito fã E cara Muito obrigado a RedeTV E minha produção Por trazer esses caras aqui E de verdade Hoje eu estou mais uma vez Zerando a vida Duas bandas que marcaram muito Cara Charlie Brown Raimundo Charlie Brown tocou Na inauguração do meu açougue novo Lá em Santos E hoje vocês estão aqui comigo Pô Estou zerando o game Boa meu irmão Mas não vou aliviar Tem a vianda a vaca Tem muita coisa boa agora Nesse bloco Agora Obrigado por essa trilha sonora Mas vamos começar aqui O nosso rango também O nosso arrozinho birubiro Caio toma conta aqui pra gente Que eu vou Fazer umas perguntinhas Pros amigos aqui Jogar aqui um bacon Uma calabresa Ai meu Deus Só o que eu amo Olha que só Toma a gordura Entra a cebola Arroz Arroz birubiro Tá pronto Simples assim Sério Melhor de todos A carne Vou já adiantar essas gorduras aqui Vou botar pra cela lá Só vou colocar em cima da gordura Pra ir dourando a gordura E aí a gente vai batendo Que peça essa aqui Isso aqui é um chorizo Tá Eu peguei ali de última hora Um ancho aguil ali na geladeira também Marmorizado hein Lindo 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 Acho que esse momento merece Isso aqui vai ser a nossa sobremesa Mas por hora vou jogar esses chorizos aqui Lá na churrasqueira Aqui não tem segredo Só vir aqui Colocar com a gordura pra baixo Vou deixar selar bem Brasa média agora não é muito forte É porque a brasa não é embaixo Ela é na lateral É Aqui ela pega fogo na lateral Mas a gente cutuca e puxa pra baixo Ah tá Quando precisa pra selar Pra selar peça É pouca brasa Então vou puxar só um pouquinho Só um pouquinho pra dar aquela Um pouquinho a brasa pra dar tempo da gordura Vamos lá Tá lá a banda Raimundos bombando Todo mundo vai em todos os shows Cara É Ao vivo MTV CD duplo Cara eu tenho esse CD até hoje Ouvir todas as músicas Cara Uma pena que eu vim de outra cidade Não consegui passar em casa pra pegar o pó Mas enfim E aí o Rodolfo Ah tô fora da banda Como é que você absorveu isso? Como é que a banda absorveu isso? Como é que o público absorveu isso? Cara foi assim né A gente Eu fiquei sabendo na hora que ele falou né Tipo Não foi uma coisa preparada Enfim Foi muito difícil na época E eu como O cara que começou aquilo com ele né Eu fui o mais atingido né Pra mim foi mais difícil Que pra qualquer um outro né Dentro dessa banda E você era também mais próximo né E o Rodolfo a gente começou essa história Amigo de infância basicamente Difícil demais assim E outras coisas também né cara A gente não tava preparado né A gente dependia muito um do outro ali pra Tinha né Tinha contrato Tinha contrato Então eu tava assim com a vida Organizada de certa forma Mas cara Enfim Foi muito difícil Eu passei muito tempo Até eu conseguir Perdoar dentro de mim Enfim Essa coisa Mas com o tempo Quando eu fui Começando a me recolocar A ver que eu Que eu poderia sobreviver sem né O Rodolfo Aí eu aprendi uma grande lição na minha vida Porque A gente nunca deve Tá escorado numa outra pessoa Tipo assim Depender de uma outra pessoa Pra A tua vida É Em torno de alguém Porque tudo pode acontecer O Rodolfo Ele resolveu sair Mas poderia acontecer outra coisa Ele não sair E ter acontecido uma coisa Que ele Saísse de nossas vidas né Ou seja Ia dar na mesma Eu estaria na mesma situação Sabe Então eu aprendi uma lição muito grande E hoje cara Graças a Deus É assim Se eu precisar Só de mim Pra continuar vivendo Tá tranquilo Né Mas lógico Raimundos é Minha vida Minha prioridade A gente tá aí né Firme e forte Pô Eu acredito muito nessa banda E Porra Material novo Já tá tudo assim Encaminhado Então foi isso cara Aí quando eu consegui É Não depender mais Sabe Eu consegui realmente Tirar aquela coisa ruim Que eu tinha Em relação a Rodolfo E entendi o lado dele Assim Aí eu falei ó Cara que velho Você não aguenta mais Quando você postou lá Você e ele postaram No Instagram Vocês anunciaram Que fizeram as póses Pelo Instagram Assim né É Foi Ó É Quando eu comecei O meu relacionamento Com a minha esposa Viviane E aí eu comecei a ter um encontro Maior com Deus Uma coisa que eu não tinha E a Viviane sempre gostava de ouvir as histórias A gente tem um monte de histórias né Eu ia viver E sempre quando eu contava as histórias do Raimundos Da época do Rodolfo Eu já contava essa história Feliz Já distante É Não É Eu já não pensava mais Nas coisas ruins que aconteceram Eu só lembrava das coisas boas Que eu tinha com o Rodolfo E ela falou Você já percebeu Que toda vez que você conta a história Que você tava junto com o Rodolfo Você tá feliz Você tá contando uma história boa Uma coisa boa E foi cara Aí no meio da pandemia né Cara Aí Um monte de coisa acontecendo Eu falei Ah meu irmão quer saber Dá o telefone dele E ela é muita amiga Da cunhada dele Que é casada com o irmão dele Falei Cara Dá o telefone do Rodolfo Foi ligar pra ele Chega dessa puta Aí porra Na hora que ela me passou o telefone Eu nem Eu nem Tipo eu salvei Send Aí liguei Ele recebeu de coração aberto De coração aberto Que legal E porra E eu falei Velho ó Se no dia que eu te conheci Eu pisei no teu pé Eu não te pedi desculpa Eu tô te pedindo desculpa agora Falei Irmão Qualquer coisa que eu tenha feito Que eu tenha te machucado Eu tô aqui de coração aberto Pra te pedir desculpa Pedir perdão mesmo De peito aberto De verdade Porque Eu jamais iria falar com ele Sem estar realmente Tudo resolvido Dentro da minha cabeça E a gente tá assim Cara Amarradão Eu tô super feliz Pela vida dele Pelo que ele tá fazendo Fui no culto dele Foi no culto dele Na hora que ele chamou as pessoas Eu fui o primeiro a ir lá E porra Só senti coisa boa Rodolfo Também quero você aqui também Viu? Ele gosta Também quero você aqui Eu sei que ele gosta de churrasco Ele ama churrasco Te aguarda aqui viu Rodolfo Vem Rodolfo Vem Que agora você vai falar Você tá quietinho aqui até agora Pessoa de casa Pô Aqui me ouça ali Só Abra a boca na hora de cantar Não Não De comer também Tá boa Cara Eu trabalhava com a banda Entrei Entrei como Road lá em 2016 Final de 2016 Eu acho que foi E aí foi passando os anos Né mano Aí conforme 8 anos de banda É Trabalhando com os caras assim Ia passando o tempo lá Nas passagens de som A gente ia tocando Que a gente tem um gosto Meio parecido Os Dead Kennys Os Suicidal Né Essa parada toda Então a gente vivia Tocando junto Nas passagens de som E aí foi meio que Se familiarizando Junto com o Digão Com o Canisco Com o Caio Com o Marquinho lá Então Fiquei ali como um curinha É porque o Jean Ele é um exímio baterista Um exímio baixista E um exímio guitarrista Ele é Ele é muito bom Nesses três instrumentos Muito bom E a Luthier também Enfim Caramba E o Raimundo já passou E o Raimundo já tinha passado Umas situações Que o Canisco Sei lá Tinha machucado a mão Aí ele foi Substitutuou o Canisco Aí teve uma do Marquinho Também Não O Caio O Caio Não sei o que foi Que ele ia ter um show Que ele não ia poder fazer E ele fez na bateria Irmão O cara é um monstro Né E aí Quando aconteceu O lance do Canisco Não tinha outra pessoa Era ele Já tava Sei lá Já tava ali A bala já tava na agulha Ali Já era o cara Já tava pronto Já tava falando Já sabia as músicas Já sabe Assim E ele veste a camisa Eu gosto de gente Que veste a camisa Tipo você Eu agora te amo Você vai com o Neclash Neclash Ramones A gente vê até hoje A gente é fã demais Você fez turnê com o Ramones Graças a Deus Eu pude É muito mais do que eu sonhei O Raimundos me deu muito mais Do que eu sonhei na vida E a gente fez uma turnê Com os Ramones Ali no primeiro ano Imagina A gente ainda Acabação de tudo E aí a gente Fez três shows Abrindo pro Ramones Tive oportunidade De sentar com o Johnny O pessoal falava Que era o cara mais fechado E não sei o que O cara me convidou Pra sentar na mesa dele No hotel Fiquei uma hora e meia Ele me dando vários toques De bandas De Falava Guarda seu dinheiro Ele já tinha me avisado Lá atrás E você seguiu esse conselho? Não Mais ou menos Mais ou menos E aí Aí no outro dia Na passagem de som Ele me viu Falou Porra Toca minha guitarra aí Nossa A Mons Wright Branca Que tá lá no museu de Berlim Não Toca aí que eu quero ver Você tocar uma música Aí eu falei Caralho Eu sei quase todas Do Ramones Mas eu preciso tocar uma Aí deu Deu tráfego Tipo Excesso de tráfego De músicas E eu não sabia O que eu tocava Já sei I wanna live Que começa com a guitarra Que começa o som da guitarra E comecei a tocar Aí o CJ lá do outro lado Começou a me acompanhar Aí na hora do refrão Do pré-refrão, né Eles tocam no meio do braço Né O jeito de tocar Só que eu fiz a nota certa Só que eu fiz em outro lugar Fiz ela mais pra cima É E o CJ Ele tá acostumado a tocar Olhando pro Johnny Na hora que eu fui pro pré-refrão O CJ Eu confundi ele E ele errou E eu fiz certo Meu irmão Na hora o Johnny levantou Para 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 CJ Você está há mais de 10 anos Nessa banda E o cara aqui acerta E você é E eu assim, velho Tipo Sabe aquela mistura De vergonha E felicidade E foi foda Esse momento com eles Foi demais Bom, chega de momento lúdico aqui Caramba Já selou Agora a gente vai Vai fatiar ela Para voltar lá para grelhar O arroz já está quase pronto É muito importante Esse descanso que você dá Cara, sim A carne acabou de sair da grelha A carne é rica em água Rica em líquidos Então se eu cortar essa carne agora Vai esparrar mariculo Para tudo quanto é lado Nesse tempo O que a gente faz? A gente vai fazer o afiando a faca Agora é hora da gente saber Como é que está o nosso Raimundo Se ainda é uma banda raiz Ou se já é uma banda Nutella Com vocês afiando a faca O que você faria com um milhão de reais? Chegou a promoção Palpite do Milhão Quer participar? Assine agora o Festival de Prêmios E faça já o seu Palpite do Milhão Você pode fazer pelo site Festivaldepremios.com.br Ou em qualquer loja próxima Que tenha recarga de celular Como mercadinho, farmácia Ou banca de jornal Quanto mais semanas você assinar Mais chances tem de ganhar Palpite do Milhão Sua chance de ser milionário Aqui funciona o seguinte Você pula Eu vou participar da brincadeira da bolsa Eu quero encher a bolsa de carne Tá, vai Mas você tem que fazer A gincana, vamos dizer assim Bora Tem que responder aqui Vou começar entre os dois Só um aponta para o outro Tá Como eu sei que vocês vão mandar bem Eu já vou mandar um ancho aguil Lá para a grelha também Olha só isso aqui Olha que coisa linda Sol mármore Aqui tá fera Caio Cuida bem desse menino aqui Esse aqui é especial Porque são convidados especiais Num lugar especial Na outra Vamos lá, bora Bora Primeiro entre vocês Quais os dois é mais atrasado? Atrasado? Eu Qual dois é mais ranzinza? Ranzinza? Dá um empate Esmungão Não Não Eu já fui, cara Eu não sou mais Hoje eu sou um cara Eu sou um pouco Você é um pouco? Pouco, bastante Quem vocês convidariam para um churrasco? Pô, tem tanta gente Uma pessoa Uma pessoa só? Eu nunca esteve no meu churrasco E eu queria ela no meu churrasco Marcão do Charlie Brown Marcão? Marcão Porra Eu amo o Marcão Marcão é um irmãozaço É um cara que eu tenho um apreço muito grande E é um profissional, um guitarrista Para mim, ele é um dos melhores guitarristas do Brasil Que faz do mundo Melhor churrasco que você já comeu? Ué Não, você não comeu o meu ainda Só comeu hambúrguer Ó, cara, vou te falar a real O Paranguinha é o do churrasqueiro Que ninguém sabia E um dia ele foi lá em casa Falou, não, pode deixar que eu faço aqui e tal Que não sei o que Um dos melhores churrascos que eu comi foi do Parangu Você acredita? O Paranguinha? Manda bem, mano Manda bemzão, cara Sério mesmo Não é puxando sal do guia, não Ô, Paranguinha A gente já falou de você três vezes aqui Tem que aparecer no gênero Corre aqui, rapidão Chega aí, Paranguinha Só pra ver Só dá um oi aqui pro pessoal Manda um abraço pra o Mãe Vai, vem Vim Aí, Paranguinha Manda um salve pro pessoal aí Não, um salve pra Mônica Infirmeza Te amo o neném O Paranguinha toca também? Canta alguma coisa? Guitarrista, gente Guitarrista Guitarrista A mana chama Sauninha de Colômbia Manda dele aí, ó Sauninha de Colômbia Animal Guitarrista 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 A banda dele é Sauninha de Colômbia É Não precisa falar mais nada Casa, sim Casa Tava bom hambúrguer, Paranguinha? Muito bom Bom pra caramba Na larica, né? Bom, agora chegou a hora Churrasco mais doido que você já participou Pô, na casa do dele esses dias, né Ele fez um churrascão Na casa do dele Carne e peixe Bebendo Tomando banho de piscina Irmão, foi muito massa, velho Agora pra acabar, hein Quem vocês convidaria pro churrasco? Sim ou não? Rodolfo? Claro Fred? Claro Sim CJ Ramone? Claro Tá fácil, hein? E Joey? Joey, claro O Tico Santa Cruz? Não Pela saco não entra O Jão, do Rato de Forão? Sim Sim O Jão, claro O pessoal não sabe Depois da treta que eu tive com ele O Jão veio falar comigo Ele veio e, porra Pô, velho Vamos esquecer essa porra Pô, a gente é, né A gente é irmão A gente é brother E, velho E toda política é filha da puta Entendeu? Aí ele falou, velho Eu falei, claro, meu irmão Deu um abraço no cara Já era fã dele Fiquei mais fã ainda Que legal É isso Ó, o Tico não Tico cada um pro lado Não, o Tico, infelizmente Infelizmente O Tico é complicado Ah, pelo que dizem Não tá perdendo muita coisa É Não estou iluso Não sou eu que tô falando Tô falando o que eu quis Eu não sei Não sei É O João Gordo? Não, porque ele Além de ser pela saca Ele é vegano É, não come Não adianta chamar ele E o Zenildo? Que inspirou vocês? Zenildo, com certeza Ia ser o churrasco mais doido Que você ia ver na sua vida Irmão, se não fosse o Zenildo A gente jamais teria esse lance De misturar o forró Com o punk rock Porque, assim A gente era fã Do forró de duplo sentido O legal era Falar, né? A putaria, né? No punk rock A gente misturar o rock and roll Com a putaria E acabou que Foi a junção, né? Bom Passaram uma filha na faca Não passaram vergonha E vão ganhar os 10 segundos Preencher a bolsa Deixa eu ver aqui Se o espaço tá legal Vem cá É um de cada vez Ou é nós dois juntos? É os dois juntos Uma bolsa Pode abrir já É o seguinte Só vale O que tiver na bolsa Caiu no chão Não vale É o seguinte Câmera, estamos ok? É o seguinte Produção, relógio na tela Eu vou abrir Você segura a porta Caraca, uma patinha Eu vou Cabe a porta pra minhas costas Segura a porta com as costas Falei, gol! Ela não cabe mais na bolsa Cabe sim, cabe sim Tempo! Como é que você vai carregar isso? Não cabe não Tem que fechar a bolsa Eu tô de carro Eu tô de carro Eu acho que não cria Mas ele vai levar uma parte Eu levo outra É, a gente vai dividir Tem o paranguê também Que é molarico Caralho Olha, olha Tem o prejuó Olha o preju que eu dei Picanha Dá uma olhada Dá uma olhada Nessa picanha aqui, cara Câmera, vem comigo No close Nessa picanha aqui Olha essa picanha Que coisa mais linda Olha por trás De frente é linda Por trás é maravilhosa, cara Olha, marmorizadinha Ela não é Raimunda, né? Não sei Ela é boa de cara E boa de funda Três Picanhas Um bife de tira Um dos meus cortes favoritos Ancho Chorizo Fraldinha red Fraldinha? Não, não Perdão Bife do vazio Mas tá ali do lado Tá do lado Tá do lado Com esse prejuó Vou ter que fazer o meu show Do bom bife Já volto rapidão Recado dado No próximo bloco A gente vai falar Sobre a tal da censura A censura incomodou vocês? Deixa pra falar no próximo bloco Aqui é a emissora Do João Kleber É a MPV Então Pera, 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 pera Para, para, para Foca uma pra gente Antes da gente sair Fazer uma homenagem a você Opa Eu sei que você gosta E também os nossos irmãos Queridíssimos Charlie Brown Jr. Ela achou meu cabelo Engraçado Proibida pra mim No way Diz que não podia ficar Não levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Jogou as coisas fora Disse que a sua cama não ganhou com mais mão A casa é minha Você que vai embora Já faz saia da sua mãe E deixa meu colchão Ela é pró na arte De bem que ele agrazia É campeã do mundo A raiva dela cantar que eu nem reparei Reparei que a lua Diminuia Diminuia Complicado Complicado e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu amor Foi um divisor de águas pra vocês Não foi? Ou é impressão? Cara, foi assim Radiofonicamente falando É a música que mais tocou É a número um do Spotify E não tem jeito, cara É uma música que explodiu Carnaval Estava Chiclete com Banana Cantando essa música E até hoje Tem o pessoal do sertanejo Sim Tem várias versões O Wesley Safadão Ele tá lá no set dos caras Ele acha muito massa Então é assim A música sem fronteiras E sem Sem, sei lá Tanto que se você pegar E falar assim Pra alguém mais novo Você fala Você conhece Raimundos? Eu nunca ouvi falar Mas canta uma música Ah, complicada Essa eu já ouvi Então já tem um reconhecimento Já Música Música Eterna Ela já tá no subconsciente Da galera É legal que continua pingando, né? Ainda mais que eu Eu fui um dos compositores Da música Aí sim Minha partezinha ali Tá garantida Aí Vamos deixar os instrumentos aí Bora Você já usou O outro instrumento Usar o outro instrumento Que agora é a minha vez Você já tocou De tudo um pouco Pra gente aqui A gente não falou ainda Sobre a censura E também sobre o que Vocês estão fazendo agora, né? Bora Eu vou tirar a carne aqui Tá E ela vai descansar um minutinho Eu vou cortar pra gente comer E aí eu queria que você me falasse Agora O que vocês estão fazendo? Tem algum projeto novo saindo? Então O projeto do Raimundos agora É o disco novo Disco novo? Disco novo Músicas novas É... E já tá praticamente pronto assim, né? Falta pouco E a gente pretende lançar ainda nesse semestre Então fãs do Raimundos Tem músicas novas vindo Disco de inéditas? Disco de inéditas Tudo novo Músicas fodaças assim É? É, eu falar é que nem eu pegar essa brasa E trazer pra cá, né? Eu sou suspeito Mas engraçado Eu nunca tive tanto amor Pelas músicas Como eu tô tendo com essas músicas novas Sério? E na época da formação original Dos discos que a gente lançou Eu escutava tanto Como eu tô escutando agora As músicas novas Cara Eu saio Eu entro no meu carro Vou buscar meus filhos Não sei o que Eu boto pra tocar no carro Tá com tesão nas músicas novas Tesão, cara Porque as músicas são muito legais, né? Pô Pô, eles já conhecem E pô Cara, tá muito legal assim A gente tá Com expectativa assim Vocês estão em estúdio gravando já? Não, a gente ainda não A gente tá resolvendo umas questões ainda Do Raimundos Que a gente precisa resolver E a gente deve entrar em estúdio O maior possível Já temos produtor Tá tudo assim Já tá tudo Engatilhado Engatilhado Resolveu Pum Aí a gente vai pra cima Final do primeiro semestre Ou começo do segundo? Não Se Deus quiser Até no final do primeiro semestre A gente já tá soltando o single e tal E já tamo indo pras cabeças Todas as plataformas devem vir? Tudo Vai vir tudo Vai vir um DVDzinho também? Então Mais pra frente Aliás Talvez a gente faça um DVD Só tocando as músicas É legal isso A gente pegar e fazer um Sei lá Pente em algum lugar menor E pegar e só tocar as músicas novas Fazer um DVD Isso aí é uma coisa mais pra frente Mas a gente vai fazer clipe Vai fazer tudo E a gente agora pegou todas as nossas plataformas digitais Youtube do Raimundos Pô, a gente Quer queira quer não Tem uma galera lá Tem mais de trezentos e tantos mil No Youtube do Raimundos Aí tem as nossas redes sociais A gente tá A gente pegou agora e tá Juntou tudo Centralizou tudo E a gente vai fazer Sabe Deixar a coisa Nos conforme Ó, esse aqui É o Anshu Aguil Aquele que eu Coloquei por último Tá sem sal ainda, tá? Tá Isso aqui é só pra gente degustar Eu já vou cortar tudo Mas esse aqui merece um É, não Um momento especial Olha só, é perfeito, né? É isso aqui É, faz bom sentido mesmo Você tem que ir a descansar, né? É, você vê que o pontinho Tá totalmente por igual Tá vendo? Minha noiva vive falando Não precisa fazer assim, não, né? Não, não precisa Não tem necessidade Sem necessidade Ó, tem luvinha Ó, fiquem à vontade Um pedacinho pra cada Caião Porra Ah, vocês viram o que Isso aqui tá desmanchando? Fazer igual nos vídeos, né? Ah, ah, ah Você vê mesmo Nossa, isso tá Meu irmão tá desmanchando, velho Tá desmanchando Caião Você quer ir servindo o arroz ali pro pessoal Enquanto eu corto o ancho aguil? Eu aprendi a fazer a picanha na frigideira Não tem erro, né? Com o canal lá, seu Que legal Esses vídeos que eu faço Às vezes fora da ancho assim O pessoal fala Pô, mas picanha na frigideira Não é um pecado fazer picanha na frigideira O pecado é você não comer Agora saiu o arroz e o ciburubilo E o sal A quantidade é perfeita É Perfeita, perfeita O sal depois Ele ainda tem essa vantagem Que é mais difícil de você errar, né? Com o sal antes Você pode colocar às vezes um pouco a mais Um pouco a menos sal Então não erra a quantidade de sal Deixa ela mais dourada Que sal é esse? Sal de parrilha Sal de parrilha Ele é mais fino, né? É mais fino que o sal grosso E mais grosso que o sal fino E esse aqui é um sal De parrilha Com pimenta E um pouquinho de alho O alinho pra abrir um pouquinho mais As papilas gustativas Pessoal Pessoal Podem se servindo Enquanto vocês vão se servindo Eu vou fazer a última pergunta Que tá na minha pauta Que vocês veem numa época Um pouco mais livre Mas também com censura Olha só que louco Algumas letras que vocês têm na banda Hoje em dia seria cancelado É Já ia nascer cancelado Já ia nascer cancelado Porém Vocês também viviam Uma época que a televisão Deixava falar Palavrão Antes de tocar Quando a gente foi falar assim Ó Vamos tocar aqui música Pode tocar Por ter de uma pessoa Aí você pôr Pode Pode Aqui não tem problema Como é que era antigamente isso? Então cara Eu assim Eu vou te falar uma coisa As músicas que tinham Palavrão do Raimundo Elas não tocaram Na rádio Tocaram no máximo Em rádio rock Rádios mais Abertas assim Pra você dizer Mas eu nunca Eu nunca me senti Injustiçado Censurado Porque eu acho que Acho que na vida Tudo tem sua hora Entendeu? O Raimundo É uma banda Pra galera mais iniciada Não é pra criança Sabe? É pra uma galera Mais iniciada Entendeu? Então de certa forma Eu assim Eu realmente Eu nunca me senti Injustiçado Pela censura Que a gente sofreu Na época Porque era isso mesmo Raimundo Era pra maior De um moleque Já mais velho E tal Pra entender A brincadeira Né? Então Sei lá De boa Aí quando a gente Fez o Só no Forever Mulher de Fase Já não tinha palavrão Era uma música Mais light Totalmente acessível E cara E pegou assim Na veia De uma forma Quando vocês fizeram a música Liberdade de expressão? Aí É Pra você ver Deixa eu falar Filha Né? Aham Aí a gente fez Porque Cara De Era mais Pelo Engraçado Hoje Essa música Liberdade de expressão Ela Ela nunca foi Tão atual Como que a gente Tá vivendo hoje Hoje a gente Sofre uma censura Assim Não por falar palavrão Uma censura De falar verdade Hoje cara A verdade É É É É É um tabu Abraço Pra Pathy Acerto No último você acertou Tá bom Um abraço pra Pathy E pro Francisco Vai lá Pathy te amo Francisco Pai te ama Segue lá Segue lá na rede social O Caio H. Souza Obrigado Obrigado Viu Nete Obrigado Digan Obrigado mesmo Prazer te conhecer Cara Deixa eu ver Um beijo pra minha noiva Também Que tá lá Assustindo E deve tá lá Tá vendo Eu falo que a carne Tem que descansar Porque é o time Já Aí ó Tá vendo Você tá ouvindo meus vídeos Mas tá fazendo mais ou menos É Então agora ela vai falar Tá vendo O cara já falou Tamo junto Obrigado Um sucesso pra você Com Raimundos Muito obrigado Pra você Digão Caralho Que da hora Obrigado Obrigado pelo que você fez Pra minha geração Obrigado demais Cara Tamo junto Foi uma tarde maravilhosa Tamo junto Cara Quero ir lá Em Santos Tocar uma viola Aí não vai ter essa Né Ter que tocar a música Pela metade Vai tocar Aquele churrasco Com Marcão Que você falou Vamos fazer lá em casa Vamos chamar os vagabundos Tudo E vamos lá Tomar 11 E fazer aquele som Beleza Obrigado Longa vida Valeu pessoal Tamo junto Raimundos agora Tá organizado Nas redes sociais Então você vai lá no Instagram Coloca lá Arroba Raimundos Embaixo Raimundos Rock Isso Tá aqui na tela Embaixo tem Instagram De cada um dos integrantes Da banda Tem Instagram Do Jean Do Digão Do Marquinho Do Caio E por lá também Eles postam agenda de shows E por aí vai Pelo sim pelo não Já se inscreve no canal Do Raimundos também Porque você já sabe Daqui a pouco tempo Tem coisa nova saindo E vai que eles colocam Os vídeos dos bastidores Lá no YouTube Pra você assistir Spotify também né E todas as plataformas De tudo Raimundos Rock Em tudo quanto é lugar Se você tiver um espaço ainda Na agenda Depois disso tudo Segue eu no Instagram Também Arroba Netão Bom Bife Arroba Na Grelha com Netão Instagram do programa E perdeu alguma parte Do programa Chegou no final Não viu eles tocando Todas as músicas Que eles tocaram Vai lá no YouTube Coloca lá Na Grelha com Netão Raimundos Que vai ter o episódio Completo Tamo junto Fique com Deus Uma boa semana Su Te amo Joaquim Te amo Tudinho Eu te amo E eu amo Raimundos também Vamos Tamo junto Tudinho